Filho, eu choro quando você chora Por favor, não chore agora Estou aqui pra ajudar você Filho, eu quero ver você sorrindo Alegre cantando um hino Eu vou lhe ajudar a vencer Aleluia! Só ele pode te ajudar a vencer Só ele pode te ajudar a vencer Reita, alabaias! Reita, Deus! Ao Espírito Santo de Deus Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia! Quai, seu app de vídeos curtos